Mianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a monitora Viviane, da Turma Gui da Casa de Orígides. E eu sou a Vanessa, monitora da Turma E. E eu sou o educador físico Danilo. Hoje a nossa atividade, ela vai ser bola queimada, feita com tampinhas, tá? A monitora Vanessa tá com seis tampinhas de cor verde e a monitora Viviane com seis tampinhas de cor vermelha, tá? Quer já fazer o jogo? Então vamos lá. É simples assim. A monitora Vanessa tá com a tampinha de cor roxa e a monitora Viviane está com a tampinha de cor laranja. Elas têm que jogar uma vez cada monitora, tá? E a intenção do jogo é o seguinte. Elas têm que tentar queimar a tampinha delas com a outra tampinha do adversário. Do jeito que elas estão fazendo. Uma vez cada um, olha lá. Ela acertou o adversário, ela pega a tampinha que ela queimou e ela segura pra ela. Agora é a vez de novo da monitora Vanessa. Isso. Ela acertou também. Quando você acerta a tampinha do adversário, você pega a tampinha dela e assim até terminar todas as tampinhas de um dos jogos que elas estão. Dá pra você fazer com duas pessoas, brincando assim. É uma brincadeira, uma dinâmica prazerosa e dá pra vocês fazerem em casa mesmo com tampinhas de garrafa e fita crepe. Também que você pode fazer o jogo no chão de casa mesmo ou riscar como diz. Fica bem bacana. Isso. Olha lá. Olha lá. Parabéns. A professora Vivi ganhou. Tá bom? Até o próximo vídeo. Façam em casa e mandem pra gente. Tchau, tchau, tchau.